Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dubla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje vou dar mais dicas de filmes de relações internacionais. A primeira versão que nós fizemos foi um sucesso, a gente teve várias participações de vários comentários, muita gente mandando dicas, comentando os filmes que gostava, tanto pelo Instagram quanto pela própria caixa de comentários do último vídeo, então vou aproveitar isso e vou passar mais filmes que vocês, inclusive, indicaram. Vários eu não conheço, eu procurei a sinopse para trazer para vocês, porque são filmes que eu me interessei, pelos quais eu me interessei e eu acho que a gente pode, então, sair trocando essas figurinhas. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da feias do canal que estão aparecendo aqui embaixo para vocês. Bom, seguindo então a nossa lista de filmes de RI, eu espero que sejam vários vídeos agora que a gente faça sobre filmes de RI, porque tem muita coisa legal aí, então, acho que mais coisas, inclusive, fora do eixo Estados Unidos, Europa, trazer coisas talvez do Brasil, talvez da América Latina, ali para a África, para a Ásia, para o Oriente Médio, vamos tentar trazer filmes de outros lugares. Comenta bastante aí, gente, pode usar a hashtag ADCC Responde, quanto pode usar as redes sociais, quanto pode usar a caixa de comentários aqui dos vídeos, fiquem à vontade. Quanto mais sugestões vocês mandarem, mais a gente faz as listas e mais a gente traz para vocês, então, filmes de relações internacionais. Primeiro recadinho também é, fique em casa, por favor, não quebre a quarentena, vamos seguir as recomendações especiais da Organização Mundial da Saúde, de pessoas especializadas, vamos ajudar a combater o coronavírus e para que a gente possa voltar o mais cedo possível para a nossa rotina, a gente precisa se fechar sim, ficar dentro de casa, só sair para o essencial, se for necessário, tá bom? Bom, sigo com a minha colinha, né, olhando os filmes que vocês mandaram aqui. Eu fiz uma seleção seguindo a ordem em que eles foram indicados por vocês lá no Instagram, depois vou usar os comentários que vocês mandaram lá no último vídeo, inclusive o card vai aparecer aqui agora, tá, de filmes de R.I. parte 1 para vocês, para vocês já saberem quais são os filmes, assistir todos, depois assistir os que eu vou falar agora. O primeiro filme é Mil Vezes Boa Noite, ele apareceu algumas vezes, tá? Eu não conhecia, parece que é um filme norueguês e parece ser muito bonito, uma consagrada fotógrafa de guerra civil obrigada a escolher entre a profissão que ela adora e sua família, que não suporta mais vê-la arriscando a vida pelo trabalho. Quem mandou falou da necessidade de entender o papel da opinião pública, das instituições, de como muitas pessoas são muito céticas em relação à guerra, ou não são impactadas diretamente e a importância dessas pessoas, fotógrafas, desses indivíduos, dessa profissão, de ir lá e fotografar e trazer registros, que é algo muito importante e muito triste ao mesmo tempo, né? E muitas vezes várias pessoas só se sentem, de fato, tocadas quando veem aquilo de uma forma mais objetiva ou quando aquilo chega perto delas. Então, Mil Vezes Boa Noite fala dessa questão da cobertura de uma fotógrafa de guerra e aparentemente a partir de uma visão, né, da relação dela com a família, dela com a pessoa que ela ama, então achei bem legal essa dica. A segunda dica apareceu várias vezes também, tá? Wag the Dog, o nome inglês, ou Mera Coincidência, que é com o Robert De Niro, inclusive, aqui, com quem mais eu tô vendo aqui, ó, o Justin Hoffman. Ou seja, tem um puta elenco, legal, hein? Às vésperas das eleições, o presidente americano é envolvido em um escândalo sexual. A conselheira do presidente recruta um especialista em situações de crise que decide fabricar uma guerra na Albânia pra desviar a atenção do escândalo. De 98. Isso aqui me lembra, sabe o que? Escândalo. Tem muito a ver com a série, né? A ideia de que você tem pessoas específicas que trabalham com relações públicas dos presidentes, dos certos indivíduos, pra tentar ajudar nesses contextos. E é interessante também porque conversa muito com o que alguns especialistas dizem, que criar crises internacionais ajuda no processo eleitoral dentro dos países. Talvez, né, como válvula de escape, o bode expiatório pra algumas questões, né? Você joga pra outro o problema maior, você tenta focar em questões externas. Caso das Malvinas, por exemplo, né? Um país em crise joga um pouco pra fora ali a preocupação pra tentar unir o país. Interessante. Wag the Dog. Mera coincidência. Mais uma dica é de um filme que esse eu já vi, eu gosto muito, de 2001. É o Falcão Negro em Perigo. Que é quando os Estados Unidos, em 93, fazem uma empreitada lá da Guerra Civil da Somália tentando capturar umas pessoas, os generais, se não me engano. E aí os helicópteros, os Blackhawks, os Falcões Negros, eles caem. E aí isso assusta o mundo, né? Isso assusta os americanos. Meu Deus, nossos helicópteros foram derrubados por guerrilheiros somales. Como eles têm capacidade pra isso? E aí, assim, tem uma visão super romantizada, né? De que poucos soldados americanos, no auge do desespero, conseguem fazer algo e se livrar do mal que são aqueles somales, etc. Tem que ver tudo com olhos muito atentos, tá? Tem que descolonizar um pouco, inclusive, esses filmes. Mas é um filme muito interessante pra quem quer entender a questão das guerras civis, quer entender a participação de países externos nessa empreitada e coisas do tipo. E mostra muito bem, assim, a derrocada, a falência estatal da Somália. É um filme bem interessante. Esse eu também vi, que é Capitão América 2, Soldado Invernal. Esse é legal porque tem um clima de guerra fria. O Capitão América vai ter que lidar com uma ameaça que, supostamente, tá muito ligada a um conflito no qual ele viveu lá atrás. A construção da ideia, o Soldado Invernal, já diz um pouco, né? A ideia de sempre frio, Rússia, União Soviética, de um inimigo que não dá pra conversar, não dá pra dialogar. A ideia da construção dos soviéticos era muito baseada nisso. Essa construção da alteridade negativa, de que o outro, ele é irracional, ele só quer destruir, matar todo mundo. O Soldado Invernal é um pouco isso. Claro, tem muito mais por trás disso aqui, especialmente no filme. Não vou ficar dando spoiler pra quem não viu, vou ficar retomando certas questões. Mas assistam, porque mostra como que também tem atores transnacionais aí no meio, que podem ter sido cooptados pra certas coisas, né? E também, então, essa divisão estatal pura e simples da Guerra Fria não justificaria ou determinaria tudo. Recomendo. Um outro é Reds, não conhecia, é muito interessante, tá? Ele é de 81. O jornalista americano John Reed viaja à Rússia para documentar a Revolução Bolchevique e retorna um revolucionário. Seu fervor pela política de esquerdo leva Louise Bryant, então casada, que se tornará um ícone feminista e ativista. Em casa, as diferenças políticas entre os ideais de Reed e a realidade causam problemas. Bryant sai com um cínico dramaturgo e Reed retorna à Rússia, onde sua saúde piora. Ou seja, parece que a gente tem uma ideia de um contraponto aqui de um americano quando visita a União Soviética, quando é impactado por ideais diferentes do dele. Parece que tem uma questão aqui de uma mulher bem à frente do seu tempo, nesse contexto aqui. Parece ser no mínimo interessante. Reds, o nome já diz bastante, muita coisa também, né? Vamos ver. É um filme, obviamente, americano, ganhou vários Oscars, eu tô vendo aqui. Melhor atriz coadjuvante, melhor diretor, prêmio do Globo de Ouro, melhor diretor. E foi indicado o melhor filme, e eu não conhecia. Ai, gente, que vergonha, tô passando por ignorante. Fica a dica aí, ó. Reds. Esse eu também vi, chama A Vida dos Outros. Tá? É muito legal que é dos anos 80, já é do final ali da Guerra Fria, em que o ministro da Cultura, acho interessantíssimo isso, né? Como é que a questão da espionagem, da cultura, do controle, tem a ver com a cultura. Da Alemanha Oriental, se interessa por uma atriz que namora uma determinada pessoa. Um escritor famoso. E aí, eles são suspeitos de serem infiéis ao comunismo. Por isso, eles vão ser colocados meio sob vigília. E aí, uma determinada pessoa vai ficar sob vigília, né? Uma pessoa que trabalha pro serviço secreto. E aí, por isso que é a vida dos outros. Esse indivíduo, ele vai tentar cooptar o máximo de informações, vai acompanhar tudo da vida desses dois. E aí, ele vai ver muita coisa, né? Ele vai... Eu não vou dizer se eles são espiões ou se não são, se eles realmente são contra ou não a Alemanha Oriental. Eu não vou dizer o que vai acontecer, o que ele descobre ali ou não. Fica aí de indicação pra vocês. A vida dos outros. É um filme que trabalha muito essa questão da espionagem, do fim já da Guerra Fria, da ideia dos dois lados buscando, né? Trabalhar ali agentes em seu favor. Um que eu também vi que eu gosto muito de 2003 é A Deus Lênin. A Deus Lênin é bom demais, gente. É um filme super sensível, super bonito. que mostra quando a mãe de um rapaz, uma comunista ferrenha que ama o regime, ela infarta quando vê o filho dela lutando contra o regime socialista ali na Alemanha Oriental. Só que ela acorda um ano depois, quando o Mursbelin tinha caído. Imagina. Ela entrou em coma e ela acorda sem saber que tinha acabado a divisão das Alemanhas. Então, o que acontece é que nesse processo todo, o filho acorda, fica super preocupado porque ele não esperava que isso fosse acontecer e ele tem que ficar, então, controlando tudo que a mãe vê ou deixa de ver, tentando construir ainda a ideia de que o mundo ainda é socialista. Na cabeça dela tem que continuar assim, porque ele tem medo do que possa acontecer. Se ele vai sofrer um novo derrame, um novo ataque, um novo cardíaco, coisa do tipo. Então, assim, é muito sensível porque trabalha essas minúcias, né? Uma pessoa que é 100% contra o regime tem que ficar trabalhando pra construir um regime na cabeça da sua mãe pra tentar protegê-la. É um filme muito bonito, recomendo muito. Outro filme que, se eu não conheço também, é o Conversa Truncada, In The Loop. Parece que é um misto de comédia com filme político, né? Um filme britânico. Parece que é um filme independente, se não me engano, aqui, pelo que eu tô lendo. Vou ler a sinopse. As autoridades britânicas e norte-americanas discutem ambos os lados da questão de ir à guerra, mas nem todos concordam que isto é algo bom. Parece que, de forma meio lúdica, eles ficam discutindo a questão da guerra do Iraque, né? Como é que lá no... Especialmente a partir daquele... Pelo que eu entendi, aquele humor meio britânico, assim, feito pela BBC. Interessante. Não conhecia. E, se for legal, eu vou assistir e vou até usar em aula pra gente brincar um pouquinho com a questão da guerra do Iraque. Brincar é aquele jeito de falar. E com a questão da construção do que é certo e o que é errado, a visão realista, liberal. Dá pra ir pra um caminho interessante aqui. E um que eu vou indicar muito, que eu adoro, é O Girardineiro Fiel, que é um dos meus filmes favoritos. Que é a história do diplomata e sua esposa. A sua esposa trabalha com direitos humanos, né? Numa organização internacional não-governamental na África. Enquanto ele é o encarregado de um Estado. Ele é parte de um corpo diplomático, então ele tem que defender certos interesses e agir tudo muito certinho, né? E aí a mulher dele some. É encontrada morta. E aí? E aí começa uma pesquisa, porque ele quer entender o que aconteceu, quem tá por trás disso. Se tem a ver com alguma coisa relacionada à atuação da ING, da organização internacional não-governamental dela, lá na própria África. Começam a surgir documentos, começam a surgir denúncias. E aí ele fica nessa coisa. E aí? Eu tenho que trabalhar pro serviço diplomático e atuar corretinho? Eu posso sair realmente pesquisando e fazendo o serviço que os policiais deveriam estar fazendo? E aí ele descobre que tem muita gente com muito poder, né? E coisas muito mais altas que ele imaginava envolvidas. O Girardineiro Fiel foi o filme que me fez voltar pra ZRI, quando eu tranquei o curso. Eu assisti, eu falei, é isso aí que eu quero fazer. Não era aquilo que eu queria fazer, mas é no sentido de é isso que eu quero entender, é isso que eu quero pesquisar. Eu quero entender as relações de poder, eu quero entender por que que isso acontece, por que que, né, tanta coisa ruim ainda pode acontecer e por que que a gente pode fazer pra evitar isso. Então, o Girardineiro Fiel é minha última dica pra vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Foram algumas dicas de filmes, coisas rápidas, objetivas, que vocês acham provavelmente aí na internet, nos canais de streaming, entre outros. E aí, eu espero que vocês consigam assistir pra passar o tempo, pra conseguir ter mais conhecimento, até pra poder ilustrar muito daquilo que vocês estudam e entendem. Tá bom? Então, aproveita que você tá aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e seguir a gente nas redes sociais. Tá certo? A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.